Oh, 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 Rock'n'Rio Hoje é dia 3 do 9 E amanhã é meu primeiro dia de Rock'n'Rio, gente Eu já fui no Rock'n'Rio em 2019, se eu não me engano Mas tipo, eu não aproveitei muito, sabe? Porque eu já fui de noite e tal E aí dessa vez eu quero curtir muito vários shows Encontrar o pessoal, enfim Vamos fingir que eu não tô fazendo esse romance comigo um dia antes Abafa Porque se eu for fazer amanhã, eu sei que eu vou me atrasar, entendeu? Então eu falei, não, eu vou fazer hoje Porque aí eu fico de boas amanhã pra me arrumar Sim, estou de cabelo novo, tá? Tá preso agora Eu gravei o passo a passo desse cabelo E vou postar provavelmente depois desse vídeo aqui Mas eu já vou dar um jeitinho nele aqui, ó De começo, porque ele tem caixinho E é bom passar um creme e tal Fui pegar, gente, isso daqui, olha Pra ajeitar o cabelo, né? E aí ele fica com frizz mais fácil, sabe? Vou rifar um pouquinho de água Espalhar assim, ó Negócio embalado ainda, porque eu nunca usei Vou pegar um pouquinho de levin E vou passando aqui, gente, no cabelo Vou tratar como se fosse um cabelo humano, entendeu? Tô olhando pra cá porque tem um espelho, tá, gente? E é importante também usar a touca de cetim pra dormir, né? Pra conservar esse cabelo Aí eu vou assim, gente, separando de caixinho em caixinho, entendeu? Temos aqui meu potão E uma escovinha, né? Agora eu vou estilizar aqui do meu jeitinho, gente Como eu tava falando com vocês Dessa vez eu quero curtir bastante o Rock in Rio Mas vocês sabem, quem me conhece Quem me acompanha há bastante tempo Que eu tô mais ansiosa É pro show do Just, né, gente? Pra quem chegou agora Eu sou Belieber desde 2010 É muito tempo, gente Contei um pouquinho da minha história até lá no Instagram Se você me segue Tu vai saber Dessas histórias loucas de fã Aí eu tava comentando por lá Que eu vou no Rock in Rio ver ele E também vou na Justice Tour, né? É um show que vai ter em São Paulo E eu quero saber se vocês querem vlog Da Justice Tour Porque eu fiz da Propose Tour também Em 2017 Inclusive tem aqui no canal Se vocês quiserem dar uma olhada Um pouco de vergonha Porque já faz muito tempo, né? Mas... Aí me contem aqui nos comentários Se vocês querem vlog Vai ser um surto O Just no Rock in Rio Meu Deus Gente, eu tô com essa cara de bunda aqui Porque eu tô com sono Ontem eu fui dormir super tarde, né? E hoje eu acordei cedo, então... Eu acho que é ansiedade pro show Mexendo comigo, né? Me dando insônia Acho que ficou bom assim, né? Agora vamos lá partir pra maquiagem Eu queria com pouca maquiagem Pra ficar mais confortável Porque chega uma hora Que eu começo a sentir minha cara suja Comecei a me sentir suja, entendeu? Só que tipo É um evento grande Eu não quero com pouca maquiagem também Então eu vou tentar fazer Uma maquiagem Um pouco pesada Mas... Básica, entendeu? Vou começar aplicando Esse produtinho aqui Da Biang Que serve como um primer pra mim Vou espalhar aqui bastante Ai, tô tão irritada com esse... Isso aqui é lódio no nariz Passa, passa a pomada O negócio não melhora, gente Gente, será que essa noite Eu vou conseguir dormir? Sério, acho que não São cinco anos sem ver o Justin Sem ir num show do Justin Então, assim... Vocês podem imaginar, né? Como que eu tô a mil Pronto, agora eu vou fazer Uma misturinha de duas bases, gente Essa daqui Fresh e Fit Foundation Da Essence Só que ela não é totalmente do meu tom Então eu vou misturar Com essa daqui da Shiglan Que é mais escurinha E aí fica um tom ótimo na minha pele Aí eu dou dois pumps Dessa aqui mais clarinha Pra um Dessa escurinha Eu fico falando diminutivo Que nervoso Aí aqui eu venho, ó Espalhando assim Misturando, né? Na verdade, primeiro E depois eu vou espalhando E eu vou cedo Porque O Paulo tem um evento Pra ir antes do Rock in Rio No diob dele E eu vou acompanhar, né? Acompanhar o BOF E eu moro longe de tudo, gente Longe de tudo É tipo assim Uma, duas horas Das coisas, entendeu? Que complica um pouco Que eu tenho que sair de casa Adiantada Aqui ficou um pouquinho clarinho Aí eu venho com um pouquinho Mais da escura Agora vamos de corretivo Eu vou usar esse daqui Da Francine Aqui no comecinho E no final Aí eu passo no meio Esse daqui da Avon Que é um pouco mais escurinho Venho com a pontinha Da esponja Agora eu vou fazer O contorno, gente Eu uso essa paletinha aqui Bronze Your Way Da Essence Tem vários tonzinhos Lindíssimos Vou usar esse último aqui Tropical Bronze Eu aplico aqui no comecinho Da maçã do rosto Aqui também na testa E agora o contorno do nariz Eu vou fazer com esse Pó escurinho da Avon Essa é uma parte Muito importante da maquiagem, gente Dá toda a diferença E aí eu venho com esse Corretivinho da Francine Também que é clarinho E passo o corretivo Aqui embaixo também, gente Pra ficar um efeito Bem legal Sério, eu tô viciada Em fazer isso Vou passar aqui na testa No centro da testa Também Só essas são as partes Que eu quero iluminar Agora é só espalhar Nessa parte aqui Eu tento dar bastante Esfumada, gente Pra criar um degradê E não ficar tão Marcado, sabe Eu vim aqui com a Com o corretivo clarinho também Colocando nessa parte aqui Isso tudo aqui Vai fazer a diferença No contorno do nariz, gente Olha como um bom contorno Faz a diferença numa make, gente Agora eu vou pra parte Do pó banana Já tava aqui, ó Colocando um pouquinho Aqui em cima Pra facilitar a minha vida E vou passando aqui No nariz também Que vai fazer um efeito Bem legal Enquanto o pó está aqui Ajeito na cara Vamos ajeitar a sobrancelha Dou aquela penteadinha Básica pra cima E agora eu venho Com a brow pen Da Anastasia Pra desenhar uns fiozinhos Bem de leve, gente Olha a diferença Eu tento deixar ela Bem naturalzinha Tá vendo Pronto, gente Sobrancelha feita Vou pegar um pouco De pó com cor também Vou usar esse blush aqui Da Chiglan, gente Ele é cremosinho Já mostrei pra vocês aqui Inclusive Um tiquinho Já deu Uma rosadinha Iluminador, gente Vou usar esse daqui Da Juliana Louise É um dos meus favoritos Sério É o Joias da África Ele é assim, gente E aí, ó Eu vou dar uma misturadinha Nos dois aqui Nos dois tons E passar Somente aqui no nariz Na pontinha E aqui no centro Não vou passar aqui na bochecha Pra não ficar too much Agora nos olhos, gente Eu queria fazer uma coisa Tipo assim, olha Só que eu não sei Se eu passo sombra Eu não sei se eu vou ficar Muito confortável Eu acho que eu vou colocar As pedrinhas Mas sem sombra Vou passar uma máscara de cílios Eu vou usar essa daqui, ó 4K Panoramic Da Make B Ela é muito boa, gente Sério Eu vou passar bastante aqui Puxando pro ladinho Desse jeito Aí eu tô pensando em colar cílios Mas só no cantinho inferior aqui Sabe? Só no finalzinho Pra dar uma vibe assim Foxy Pra dar um detalhezinho ali E como vai ser só na pontinha Vai ser mais fácil Se caso esteja me incomodando Eu tirar, né? Só arrancar assim Aí eu vou cortar esses cílios aqui Gente, tô com uma pena de cortar ele Porque ele é tão bonito, olha Vou cortar aqui bem no meio Já estraguei tantos cílios na minha vida, gente Que eu nem sei Tem medo até de tirar aqui E estragar o bagulho Pronto, gente Temos aqui cortadinho direitinho E agora eu vou colar Enquanto os cílios estão secando um pouco aqui Eu vou ir colando as pedrinhas Hum, acho que eu gostei, gente Nunca tinha tentado fazer uma maquiagem assim Deu só um detalhezinho, sabe? Agora sim eu vou colar os cílios Colei Agora eu tô pensando se eu faço um fox eyes ou não Ai, gente, não vou fazer não Tentei fazer aqui uma boca diferente Mas não gostei, gente Vou fazer o de sempre Porque não tem erro, entendeu? Isso aqui, gente É elite Que é Lápis marrom Tá pra contornar E gloss No centro eu passei esse gloss aqui, gente Da Maybelline Que é maravilhoso Um dos meus favoritos do momento Olha só como que fica E essa é a maquiagem, gente Me conta o que vocês acharam Eu achei ela bem linda pro Rock in Rio Fala sério Agora vamos pra melhor parte, gente Que é o look Vocês estão preparadas? Ah! Essa camiseta aqui no AliExpress Até que chegou rápido, assim A gente tava com muito medo dele chegar Com essa estampa pequenininha aqui Sabe? Com alguma falha Mas não Veio bem bonitinha Comprei num tamanho G Pra ficar bem oversized Do jeito que eu amo E bem confortável também, né? Que é importante A gente ir estilosa e confortável Ao mesmo tempo Porque eu vou ficar o dia inteiro na rua Gente, meu pai tá martelando o negócio ali Então não reparem Por baixo, eu tô em dúvida Se eu coloco uma biker shorts Ou então essa sainha aqui, ó Que tem um shortinho por baixo Então é bem confortável também Mas ele é tipo mini, mini, né? Bem curtinho Eu não sei Vou experimentar com os dois e ver E nos pés Tcharam Essa botinha cowboy, gente Maravilhosa Da Shein Que eu já até mostrei pra vocês aqui Linda Acho que vai combinar Vai ficar diferentão Apesar de ter um saltinho Um mini saltinho aqui, né? Eu tá um pouco Preocupada com isso Mas eu acho que não Porque eu sinto que ela é bem confortável De acessório Eu vou colocar essa bolsa aqui, gente Porque é a que eu queria Não ia chegar a tempo De eu comprar Então eu vou usar essa daqui Porque eu queria uma bolsa transversal Vou colocar pra gente ver como que fica Cara, isso aqui tá tudo sujo, né? Não reparem, gente Porque eu tô com a maquia Eu sujo tudo Gente, eu gostei bastante Olha só Os detalhes Coloquei outros acessórios também Ó, correntinha Que eu acho que combina duas correntinhas E eu vou levar esse óculos também, ó Bem 2K Que eu acho que vai ficar legal no look Gente, com a sainha Ficou assim, olha Não sei Eu tô muito, muito na dúvida mesmo Tá vendo que ele tem shortinho aqui embaixo? Então é confortável Agora eu só preciso me decidir É isso, gente Decidi Vai ser a sainha Entendeu? Fui lá embaixo Perguntar pra minha família E eles montaram na sainha também Então vai ela E aí na bolsa eu vou levar o quê? Além dos meus documentos e do meu cartão Vou levar esse óculos preto Meu óculos de grau Porque vai ter uma hora que eu vou ficar cegueta lá E pra enxergar os shows eu vou precisar dele Eu vi geral falando que não pode levar cosmético nenhum, gente Meu Deus do céu Como que eu vou retocar minha maquiagem? Não tem como, né? Mas aí eu vou me arriscar Vou levar um gloss que eu não use tanto Porque aí eu posso retocar durante o dia, né? Caso eles deixem entrar E se não deixar entrar também Eles vão jogar fora Mas eu não uso tanto Então vou tentar levar ele E também vou levar lencinho de papel, gente Pra tirar o excesso de oleosidade do rosto Já que eu não posso levar o meu pozinho, né? Uma chuchinha pra quando eu quiser prender o meu cabelo E a famosa capa de chuva Porque quase certeza que vai chover, gente Infelizmente Ah, gente, um power bank também, né? Porque eu não quero ficar sem bateria na rua Tô levando um Vocês podem ver que o cabelo faz parte do look, entendeu? Complementa aqui o negócio Vocês vão conseguir acompanhar tudinho, gente Lá no meu Instagram, tá? Eu vou compartilhar tudo com vocês Minhas stories Vou mostrar tudinho por lá Então me segue, tá bom? Já fica de olho pra você não perder E me acompanhe nesse dia Que eu tô muito feliz É isso Beijão E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau